Estamos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e vamos embarcar em uma viagem muito especial. De São Paulo até Irecê, no sertão da Bahia, são mais ou menos 2 mil quilômetros de avião. Dá umas duas horas e, olha, eu já vou adiantando, você vai encontrar uma turma muito especial, cheia de amor, de muito carinho, de muitos abraços, e eu tenho certeza que você vai se encantar. E aí, bora lá comigo nessa viagem? Você que já viajou comigo para vários destinos inusitados, deve estar se perguntando, qual será essa nova aventura? E eu respondo, você vai conhecer algo que vai lhe impressionar muito mais que qualquer aventura. Eu vou mostrar pra você como boas atitudes podem transformar vidas, mas eu já adianto, é um trabalho duro. Até porque, se para ajudar a mudar a vida de uma pessoa é difícil, imagine fazer isso todos os dias, com centenas delas. E aí, bora comigo? Eu costumo dizer que o Mandacaru representa muito bem o povo nordestino, porque ele é forte e ele é resistente. E é aqui no meio do sertão da Bahia, em Irecê, que a gente encontra o projeto Nova Canaã, que é responsável por levar esperança para centenas de crianças carentes da região. E para fazer essa estrutura funcionar, olha, é um processo grandioso, viu? Porque são 630 alunos e 200 funcionários. E aí, bora lá comigo para saber como tudo isso funciona? Agora eu já vou adiantando. Tem uma receita, que é a principal, e leva um nome só. Amor. Bora? Só quem chega aqui, nesse lugar, a Nova Canaã, tem ideia de como funciona esse projeto, de como esse trabalho é importante na vida dessas crianças, para honrar, para dignificar e para trazer, acima de tudo, esperança. Logo na minha chegada, eu fiquei impressionada com a recepção preparada. Os alunos se reuniram para cantar e mostrar que aprenderam uma importante virtude, a gratidão. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eles se mostram grátis por todo o cuidado que recebem aqui. Que amor é esse? E o final dessa apresentação não poderia ser melhor. E é que eu recebi um abraço coletivo, que é bem apertado da criançada. Aqui no Projeto Canaã, existe uma grande estrutura para cuidar das 600 crianças atendidas. Além da educação curricular, elas praticam esportes e recebem cuidados, como roupas lavadas e passadas, transporte, alimentação e todos os dias levam pães para casa. Então, bora lá comigo conhecer como tudo isso funciona. Seja bem-vindo! Bora lá! Bora lá, né, minha gente? Quando você encontra um carrinho desse cheio, passando aqui no corredor, ele tem endereço certo. Vanusa, você tem ideia de quantas peças tem aqui? Umas... 350. 350? Tudo dos meninos que jogam futebol. E aqui, olha só. O destino é lavanderia, porque aqui nesse cantinho, que as meninas dão conta de centenas de roupas. Fátima, olha a quantidade de roupa que chegou para você. Oh! Aí ela faz, oh! Mas tem um detalhe, tem uma vantagem. Essa roupa aqui, precisa passar? Graças a Deus. Eu quero... Vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero que você me responda uma pergunta. Presta atenção nessa imagem. O seu guarda-roupa, nesse momento, está desse jeito, com tudo passado, dobrado, impecavelmente, no mesmo tamanho, roupas branquinhas. Olha só. Gente, olha para isso aqui. Toalhas, tem a idade de 6 anos, lençóis, porque as crianças menores dormem aqui durante a tarde, tem a hora do soninho, está tudo prontinho. Aqui desse lado tem roupão, tudo dobrado. Calça, moletom, para quando tiver mais frio. Aí a pergunta que eu faço é, o seu guarda-roupa está desse jeito? Eu já respondo, o meu não está não, viu? E a responsável aqui, são as meninas que cuidam com todo o carinho do mundo, para que isso aqui fique de uma organização que chama a atenção de todo mundo que entra aqui na lavanderia. E aqui no projeto, tem uma curiosidade que eu acho que é muito bacana. Todos os alunos, no final do dia, eles levam para casa pãezinhos. Cada criança leva 5 pãezinhos, para os irmãos, para a família. Só que tem um cara que é responsável por toda a produção de pãezinhos aqui no projeto, que é o Yolando. Yolando, minha gente, sabe quantos pães ele faz por dia? 4.200 pães. Ô, de casa. Tudo bem? E olha o cheiro do pãozinho. Olha o cheiro do pãozinho. Gente, ele está fazendo uma tarefa que é diária. São 5 pãezinhos, né Yolando? Em cada saquinho desse. Exatamente. Todos os dias, desde o início do projeto, as crianças levam 5 pãezinhos para casa. Nós temos hoje, numa faixa de 600 crianças, se passar um pouquinho a mais, que está na faixa de 3.000 pães, só para elas levarem para casa. Só para casa, fora o que consomem aqui. Café das crianças, lanche, funcionários, colaboradores. Então, meu amigo, quando você chega em casa, já diz assim, cadê o pãozinho de Yolando? É isso? Eles gostam pra caramba. E quando vai o pãozinho doce, sempre quando me vê, fala, tio, quando vai o pãozinho doce no meio do sal... Ai, é a fama! Ai, a fama aumenta na região, não é isso? Estes 5 pãezinhos que são doados diariamente para as crianças do projeto representam muito na alimentação das famílias da região. E aqui é a casinha da Lausciene, que ela diz assim, você precisa ir lá porque eu preciso apresentar a minha casa. E aqui é o quê? É a sala? É a sala. Aqui é a televisão da minha mamãe. Tá. Eu assisto todos os programas e todos os dias eu pego e assisto desenho. Ai, que legal! Aqui é o resto da minha mamãe. E ela gosta de ouvir muito, principalmente o forro. Forro. Ai, eu também gosto de forro, Lausciene. Você gosta? E tem quantos anos que você estuda no projeto? 5 anos. Desde 5 anos. Desde 5 aninhos. E você tem quantos hoje? 8 anos. Ah, então há 3 anos que você tá lá. E você gosta de lá? Gosto. É? Lá, apesar de ter amigo pra mim brincar, igual aqui, Lá eu também posso ter uma boa leitura, estudar e aprender várias coisas novas. Claro, você pode ter educação, não é? E com educação a gente vai longe, não vai? Você quer ser o quê quando crescer? Eu vou ser veterinária bailarina. Uma veterinária bailarina? Eu vi que cada passo que a gente dá aqui é emoção, é surpresa, é gratidão. Você tem esse sentimento assim de, caramba, o meu dever, ele tá sendo cumprido. E o resultado é muito especial? Sim, eu tenho esse sentimento todos os dias da minha vida. Porque eu dedico uma parte, uma boa parte, que o Instituto Ressoar é dedicado aqui nesse projeto. A gente tem os nossos outros lá também. Mas aqui é o primeiro, né? Mas quando a gente tá aqui, a gente tá com as crianças, a gente tá vendo essa energia toda que tem aqui. E o quanto que a gente faz por eles. Tudo aqui é feito com muito carinho, com muita qualidade. Seja aqui na escola, né? A parte da educação, no extracurricular, no ambiente que eles estudam, né? O material que eles usam, tudo é com muita qualidade, com muita inclusão, gente. Então assim, cada centavinho, sabe? Vem pro lugar certo, pode ter certeza. E aqui é o restauro. Eu quero saber o que é que esse lugar aqui, ele representa pra vocês. Não, gratidão, sempre. É onde a gente passa o maior tempo do dia, então é família que todo mundo passa. Tipo, é necessário. É necessário. E o que mudou assim na vida de vocês, depois que vocês entraram no projeto? Como é que era a vida de vocês e hoje vocês percebem que teve alguma mudança com eles? Com certeza, com carinho, atenção, dedicação e proteção. Proteção. Proteção é bom, né? Visitar o projeto Canaã não é simplesmente um passeio, é um aprendizado para a vida. Eu fui contagiada pela energia desses garotos, pela pureza do sorriso dessas crianças. Aqui é um lugar onde abrimos os nossos olhos para o que é realmente essencial na vida. E sabe o que é o melhor da minha profissão? É conhecer esse Brasilzão, mostrar lugares, culturas diferentes e saber que em cada cantinho desse lugar existem pessoas que fazem o bem, que são capazes de transformar a vida de outras pessoas. E aqui eu recebo carinho, abraço, beijo, eu danço mesmo sem saber. E é assim que é a vida. E eu tenho o maior orgulho de poder mostrar que um projeto, ele funciona e ele é capaz de trazer a esperança para muita gente.